O comando da Polícia Militar do Nordeste Mineiro lançou a segunda fase da Operação Saturação. O foco da ação é estancar a violência na cidade de maior destaque econômico do Vale do Mucuri. Mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos. Fantônio Pesso e Vitor Tui conversaram com o Major Paulo Henrique Branche e contam detalhes pra gente aqui. Onde é que vocês estão, hein, Fantônio? De começo, nós estamos no bairro Viriato, na Zona Norte de Teoflotone, acompanhando a Operação Força Total realizada pelo Comando da Polícia Militar. Vou conversar com o subcomandante do 19º Batalhão, Major Paulo Henrique Branche. Mas o porquê dessa operação? Fantônio, bom dia. Estamos lançando hoje a Operação Força Total em toda a cidade aqui de Teoflotone, com os nossos serviços nos diversos bairros, tentando aí prevenir a prática de crimes, cumprir mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. É uma ação que chega, coincidentemente, num momento importante pra Teoflotone? Sim, nós já estávamos com algumas operações planejadas diante de alguns problemas que vivenciamos nos dois últimos finais de semana aqui na nossa cidade. Então, realmente, traz pra nós agora um conforto com esse lançamento do serviço, aumentando a nossa visibilidade e também aumentando a sensação de segurança da comunidade. Algum foco específico? Temos alguns mandados de prisão para cumprir, né? Estamos aí à procura de alguns indivíduos que estão em desconformidade com a lei. Aproveitamos aqui a oportunidade pra pedir que as comunidades aqui dos bairros Viriato, Jardim São Paulo, São Cristóvão, dentre outros, que nos ajudem denunciando esses indivíduos através do tridígito 181. E o sigilo é importante. Com certeza, né? É um canal de comunicação com a comunidade da qual aquela pessoa que está contribuindo com as informações não precisa se identificar. Então, volta a dizer, né, o tridígito 181 que chegará as informações até nós. E na última sexta-feira também outra ação foi realizada aqui em Teoflotone. Você já tem os resultados dela? Sim, nós temos os resultados, né, não agora aqui no momento pra te passar essas informações, mas temos resultados positivos de apreensões de arma de fogo, né, apreensões de drogas e prisões de indivíduos. Curiosos que desde a última sexta-feira nenhuma moto sequer foi furtada na cidade. É importante, né, a gente fazer esse contraponto do lançamento dos serviços, né, dessa incomodação com o trabalho preventivo, mas também repressivo. E aí vem sim os resultados pra nós. Ok. Agradecer ao Major Prante pelas informações. Bom, em comércio, então está aí a ação, o esforço da Polícia Militar ao abordar as pessoas, ao fiscalizar as pessoas, garantir a paz e a tranquilidade para que a população tenha, nesse momento, uma certeza de que realmente a paz está garantida pelas forças policiais. Com as imagens de Victor Quifo, Antônio Peço para o Balanço Geral. Tá dando o recado aí?